O evento é tradicional, ocorre não só em Goiânia, mas também em várias cidades do mundo. Aqui em Goiás, a primeira edição foi em 2013. De lá pra cá, a Marcha para Jesus se consolidou como o maior evento religioso da capital. A Marcha para Jesus leva uma mensagem de fé e esperança em tempos difíceis. Fraternidade, respeito à vida e acima de tudo justiça. Então essa é a nossa mensagem. E se a aglomeração de gente não tem um incidente, não tem uma violência, é essa a mensagem para a sociedade que nós vamos passar. Com trio elétricos e shows de artistas renomados do cenário gospel, milhares de pessoas saíram às ruas com o percurso da Praça do Avião rumo à Praça Cívica, local que foi montada uma grande estrutura para atender o público. Isso aí pra gente é algo único, algo que a gente espera todo ano que chegue essa data. Porque é o momento que a gente declara pra toda a cidade de Goiânia que o povo de Deus é um só. Nós estamos unidos independentemente de denominação, independentemente de religião. É inexplicável esse movimento. É uma honra estar aqui participando. É sensacional. É só pra estar aqui pra sentir esse calor, essa harmonia, essa energia positiva que o nosso mundo precisa. Governador Ronaldo Caiado prestigiou o evento e disse que se encheu de fé e emoção ao ver tanta gente reunida para celebrar Jesus Cristo. Ao você assistir essa maravilha, a disposição das pessoas em acreditarem, é hora de nós, líderes políticos, podermos transmitir essa chachadade. Que neste momento agora é hora de uma visão de espírito público, de fé, de solidariedade, de amor ao próximo. Essa é a responsabilidade maior nossa. Estáздou em uma visão de espírito público, de uma visão de espírito público, de uma visão de espírito público, de liderating fans, podermosけてira a Adriana este país. E aí Legenda Adriana Zanotto